Caraca, isso aqui é bicho, não é? O porro que tem na viseira não é água, é bicho. Caraca, pelo que que eu passei? Caraca, pelo que que eu passei? Hoje um vídeo pra lá de especial, porque eu rodei 10 mil quilômetros na moto. É, cheguei nessa marca, impressionante. Fui e voltei do litoral de Santa Catarina, fiz os cacete. 10 mil quilômetros extremamente bem aproveitados. Ela tá agora com 10.493, quase 10.500 quilômetros. Hoje eu fecho 10.500. Só o Santana sair da minha frente que eu acho que eu completo. Olha aí gente, se você não... Ah, o Santana, o Santana, o Santana, o Santana. O cara não sai da frente, é o dono da porra da faixa da esquerda. Olha aí, não tem seta também, o enfeite, essa bosta. Parado no sinal, parado no sinal. Olha que bonitinho aquele gol que tá saindo lá. Deixa eu abrir a viseira que tá calor pra caramba, tá embaçando a viseira. Então, seguinte rapaziada, 10 mil quilômetros rodados na moto. Deu de conhecer pra caramba a moto, tudo que eu gosto, tudo que eu não gosto nela. Dos 10 mil quilômetros rodados na Shadow, tá na reserva, tá entrando na reserva. O que que eu posso dizer? Foi a melhor moto que eu já tive até hoje. Eu já tive uma outra, uma Phaser 250. Cara, a moto era ótima. Uma moto do c******. Foi praticamente nela que eu aprendi a andar de moto. Gostava daquela moti pra caramba, vou ver se consigo achar uma foto dela. Era uma 2006, 2007. Aquela que tem os piscas juntos com o farol traseiro. Fica bonito pra caramba, a traseira dela fica gordona. Bem bonita. Porra, amigo, parar? E fiquei um tempão sem moto. E fiquei um tempão sem moto, faculdade inteira. E eu tava decidido, vou comprar uma moto quando sair da faculdade. Peguei e fiquei economizando, economizando, economizando pra c******. Pra dar o dinheiro à vista na moto. Não queria ficar parcelando, me enfiar em consórcio, coisa do tipo. E calhou de eu achar essa moto aqui, pouco rodada. Ela tava com 2.000 km, se não me engano. Era uma bobagem de quilometragem, quase nada. E achei ela, achei o preço legal. Fui lá, conversei, experimentei ela. Fechei o negócio. E daí pra frente foi só alegria com a moto. Sempre quis uma moto custom, consegui. Ô dog, aí não, dog. Sai, sai. Carangue. Lá, terei, tá? E de lá pra cá foi só alegria com a moto. Curtindo pra caramba. Mas, como tudo, tem pontos positivos e pontos negativos. Mas o que que você tá fazendo, guerreiro? Tem pontos positivos e negativos. Ponto positivo. É uma moto com um motor relativamente grande. É um V2 de 750 cm³. Transmissão final por cardã. Então, eu não me incomodo nada com transmissão. Não precisa trocar relação, nem nada. É uma moto que, pro piloto, ela é extremamente confortável. Fui e voltei de Santa Catarina. Fiz 800 km num dia, sem problema algum. A posição de pilotagem original dela já é bem confortável. O guidão tá numa altura boa. É uma moto bem completa. Uma moto confiável, acima de tudo. É uma moto que, nesses 10 mil km que eu fiquei com ela, não me incomodei nada além de... Deixa eu começar a gravar. Não me incomodei nada além de revisões normais. Troca de óleo. Troca de pneu. Só coisas básicas que têm que ser trocadas. Mas, alguma coisa, alguma peça dá problema. Alguma coisa me incomodar. Nada, zero. Uma moto extremamente confiável. Essa moto é um tanque de guerra, cara. Já aconteceu até de eu quase sofrer um puta acidente com ela por causa de um filho de uma puta. De um caminhoneiro que tava ultrapassando numa curva. Tive que jogar pra fora da estrada. Saí da estrada... Isso é uma história que eu vou contar bem um outro dia. Saí a 80 km por hora e consegui segurar a moto, cara. A moto passando em tudo que é relevo, segurando. E eu em cima... Mas eu vou contar isso por inteiro em outro vídeo. Então, a moto é um tanquezinho de guerra. Até hoje, incômodo nenhum com ela. Tanto que agora os pontos negativos que eu vou falar são pontos, assim, triviais. Tá louco, velho? Cuidado, né? Quê? Não, tá bem. Mas vamos andar com cuidado, tá, cara? Beleza? Beleza. Caralho, eu gravei essa... Meu irmão, que gelo. Caralho, meu irmão. Eu achando... Eu achando que ia ser um vídeo de impressões de 10 mil km quase foi vídeo de acidente. Meu irmão. Perdi até a concentração do que eu ia falar no vídeo. Caralho, ainda que o cara não quis argumentar, velho. Ainda que o cara admitiu a culpa, beleza? Desculpei ele. Mano! Pera aí. Caralho, sorte que eu tô gravando essa porra. Enfim. Deixa eu tentar voltar pro assunto agora. Vocês viram? A moto manobra bem, cara. Consegui desviar ali. A moto é uma moto que manobra bem. Cara, por isso que tem que... O quê? Foi pra mim? Espero que não. Senão já vamos se quebrar a pau também. Ah... Se foi pra mim, não sei. O cara buzinou, ficou bem pra trás, parou de acelerar. Não tá. Voltando ao assunto. Pontos negativos da moto. De ponto negativo, o que eu tenho pra reclamar dela é um pouquinho da potência. Ela tem uma potência que não é... A Honda, ela fez um trabalho que ela segurou muito a potência dessa moto, caramba. Uma moto de 750 cilindrados com 50 cavalos. Mas, dava de liberar mais a Honda, cara, me deu até dor no pescoço. É um outro ponto negativo dessa moto. O banco original, pro Garupa, amigo, não rola. É impossível de fazer uma viagem longa. Um rolezinho na cidade, beleza, não serve pro Garupa. Mas, liga seta, imbecil. Mas, se for pra uma viagem mais longa, que é o objetivo de moto custo, não vai rolar. Quer dizer, rolar até rola. Depende da força de vontade do Garupa. Porque, amigo, é complicado. O banco tem uma espuma muito fina, ele é. Aquele estilo Bad Lander. É um banco bonito, mas... Sacrifica aí no conforto. Vamos ver, deixa eu ver se eu consigo achar algum outro ponto negativo nessa moto, cara. Na moral, acho que não tem. Acho que só essa parte. Ah, uma coisa que, na maioria das motos customs, faz falta. Sexta marcha que não tem. Cara, a sexta marcha faz uma falta. Às vezes você tá lá nos seus... 100, 120... Acelerando o motor com tudo, giro lá em cima. 120 por hora. Quinta marcha. Precisava de uma sexta pra dar pelo menos uma jogadinha pra cima. Seria bom ter uma sexta marcha. Ah, e tem outra. Ela é uma moto que veio muito fechadinha já de fábrica. Ela, apesar de ela ser uma custom, ter o estilo custom, ela não é muito feita pra ser customizada. Você pode até ver as shadows que nem essa por aí customizadas. Para-lama cortado, alguma coisa do tipo, um guidão diferente. Mas... O guidão nem digo tanto, mas a parte de para-lama dela já vem muito fechadinha de fábrica. Não tem muita coisa que você faça nela que vai realmente ficar bonito, a não ser que você mexa muito. Não é, por exemplo, como uma 883. Uma 883 você pode serrar o para-lama dela em casa que fica lindo, cara. É, esse eu não diria que é um ponto negativo, é um ponto neutro. Porque ela é uma moto bonita assim, bem bonita, mas não é muito customizável. Ah, vamos! A preferencial é tua. Baita no motorista. Tava olhando ver se a caminhonete não tinha realmente batido na moto, nem encostou. Olha, bati os 10.500 quilômetros, dog. Ah, ponto positivo, o valor de peças. As peças da Shadow, elas são muito baratas. Cara, é uma Honda, né? Honda tem peça barata, é de lei. Galera, eu acho que seria isso aí o vídeo. Se tiverem alguma dúvida, que com certeza vocês vão ter, porque eu não abordei tantos aspectos assim. Comenta aí, faça suas perguntas que eu leio todos os comentários, sem brincadeira. Eu leio todos, eu só não respondo se eu tô sem tempo ou algo do tipo. Mas comenta aí, cara. Não deixa de comentar. Dá um joinha, se inscreve no canal pra ajudar o canal a crescer. Fazer mais vídeos sobre a Shadow pra vocês, que é uma moto que tem poucos vídeos aí pela internet. Se inscreve aí e vamos... Vambora, vamos fortalecer. Fechou então, galera? Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau, galera.